bom dia tudo bom com vocês eu espero que sim para quem tá chegando agora no canal mas ainda não me conhece meu nome é Marcelo eu sou representante comercial e você está no canal bate-papo com o vendedor vamos rodar no vídeo de hoje nós estamos saindo aqui da Vila Hortência zona leste de Sorocaba e eu vou estar levando vocês junto comigo e até ali a altura da Vila Gomes lembrando que o vídeo de hoje tá sendo filmado com a GoPro Guiro 2 Vila Gomes só completando aí Zona Norte de Sorocaba tá e a gente tá saindo da rua Newton Prado pegar aqui o acesso não sei o nome dessa rua aqui não me lembro e para gente poder pegar aqui a ponte Pinheiros e poder ali tá pegando a Avenida do Aguirre E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Uma ótima manhã, uma ótima tarde, uma ótima noite. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.